Tenta não morrer na minha ausência. Não brinca comigo! Não, não! Não, não. Não, não. Não, não. E vai ser agora! Acha que não! Olha só pra você! Umas armas! Devagar! Umas armas! Vou te mostrar no pior lado! Não saiba mais na grana! Umas armas! Amassando! E vai ser agora! Nunca olhe pra trás! Tenta não morrer na minha ausência! Tenta não morrer! Tenta não morrer! Legenda Adriana Zanotto